O que foi bom mesmo foi que o médico me disse que não viu nada de estranho. Mas de qualquer maneira, vamos esperar pelos outros resultados e pela consulta com o neurologista. Ele comentou sobre os outros casos e me disse que os pacientes se recuperam logo. Só que às vezes demora um pouco. Beltran, acho que você devia ir ver o Otávio. Você não se lembra que bateu nele? Ou também não se lembra disso? Quieto. E agora, por que você acha que ele está assustado, hein? Você não está fazendo carinho nele. Ele quer o seu carinho. Venha, venha. Amparo! Venha. Pois não, senhora. Leve o cachorro, por favor. Se você resolver não ser homem e fugir, eu vou matar a sua esposa e a sua filha do jeito que já sabe que nós matamos quando queremos vingança. Beltran! Fique calmo. Eu tenho que sair. Não, não, não. Por que você tem que sair? Você desaparece e eu me preocupo. Vem aqui. Depois o médico me disse que você precisa ficar... Eu volto logo. A questão dos votos pares não será nenhum problema. Hum. Então, acho que poderíamos começar. Não é? Me desculpem, mas a única experiência da Lúcia é saber atender o telefone na recepção. Eu peço desculpas com todo respeito. Com todo respeito? Você usa a minha origem humilde para me ofender? Não é a sua origem, mas eu acho que você precisa ter experiência e preparação para ficar nessa Lúcia. Eva, Eva, é... Olha, há pouco tempo eu conversei com o Leon e ele comentou que a Lúcia era muito importante nas decisões dele. Então eu acho que isso faz muito sentido. E é o correto. É só isso. E a que horas do dia eles falavam sobre negócios? Esse não é o assunto desta reunião. É melhor começarmos a trabalhar. O importante é que... Olhem, é... Todos aqui em comum acordo possam tomar as decisões com um bom senso. Não é? Assim como o Leon gostava. O Leon queria que soubéssemos que isso era importante para ele. Sim, mas eu acho que essa decisão deve ser tomada pelos membros atuais da diretoria. Não é, Barreto? Sim. Muito bem. Então agora vamos votar. Quem se opõe que a Lúcia se torne um membro da diretoria, por favor, levante a mão. A verdade é que eu não gostaria de ir contra a decisão que o Leon já havia tomado. Essa é a minha opinião. Também acho. É natural que a viúva ocupe o lugar do marido. E você, Guilherme? Qual o seu voto? Bem, vocês vão me obrigar a vir aqui? Prefiro que a Lúcia esteja presente. Barreto, você é advogado. Eu acho que irá concordar comigo. Está bem. Ótimo. Agora todos já votamos e já tomamos uma decisão. E por isso eu dou as boas-vindas à Lúcia. Lúcia, seja bem-vinda à diretoria. Obrigada. Seja bem-vinda, senhora. Obrigada. Bem-vinda. Ótimo. Agora vamos entrar na pauta. Lúcia, siste. Obrigado.